DJ Isaac Lucas, de Itajaí, Santa Catarina Você falou que ia me dar, ia ser um vucu-vucu bom Comecei a me arrumar, e coloquei pra tocar um som Só que eu não imaginava, que você iria desmaicar em cima da hora Boladão, voltei pra casa, louco de tesão, mas puto com sua bancada Vai querer me dar, mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, muito mutuado, com as suas amigas Todas vou botar, sem tarapia, e vai querer me dar, mas vai ser tarde Não vou te comer, tu foi covarde, muito mutuado, com as suas amigas Todas vou botar, sem tarapia, e vai querer me dar, mas vai ser tarde Não vou te comer, tu foi covarde, muito mutuado, com as suas amigas É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos a rola e tchau, é 100% bandido Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos a rola e tchau, é 100% bandido Porque eu fui logo me apegar por você Não é mesmo as ideias, não curte o mesmo rolê E o meu tru tá pra você, não presta Já tá demais, mas muda aí, brinqueta Mas os opostos se atraem E essa foi a nossa história E brinca com tudo, mas ama minha filha Brinca por tudo, mas eu senta dentro dos dois Eu fui logo me apegar por você Não é mesmo as ideias, não curte o mesmo rolê E o meu tru tá pra você, não presta Já tá demais, mas muda aí, brinqueta Mas os opostos se atraem E essa foi a nossa história E brinca com tudo, mas ama minha filha Brinca por tudo, mas eu senta dentro dos dois E brinca com tudo, mas ama minha filha E brinca com tudo, mas eu senta dentro dos dois E brinca com tudo, mas eu senta dentro dos dois Quando eu a vi passando daquele jeitinho De salto alto e rechido coladinho E eu olhei pra ela e ela olhou pra mim Como quem não quer nada de canto deu um sorrisinho Hoje a sireia ela quer navegar Vai deixar babando pisca do que quer pesca Hoje a sireia ela quer navegar Vai deixar babando pisca do que quer pesca Deixa ela passar e mostrar o corpo dela Que ela é linda, é mais do que cindirela Se hipnotiza, só na causa de olhar Ha, 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 ha Deixa ela passar e mostrar o corpo dela Que ela é linda, é mais do que cindirela Se hipnotiza, só na causa de olhar Ha, 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 ha Se hipnotiza, só na causa de olhar 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 Se hipnotiza, só na causa de olhar